Olá pessoal, aqui no stand da LG, os robôs inteligentes. Esse robô, ele pode ser o seu mordomo na sua casa, para fazer os serviços de casa. Aqui no supermercado, esse robô, ele pode fazer as compras e ele já vai escaneando o preço dos produtos. Você já sai do supermercado, vai direto para o automóvel e os produtos já foram pagos. Aqueles, por favor, são os robôs que podem ser utilizados nos aeroportos. Para ajudar a carregar as marmas. É claro que para uma pessoa só, entendeu? Essa é a evolução, essa é a inovação que estamos vendo aqui na CS 2018.